O drama da população que precisa, depende desses auxílios emergenciais para garantir zero luxo, o básico, a alimentação, o do dia a dia. Como disse o auditor que apareceu na reportagem, essas pessoas não poupam, elas não guardam nada, elas não botam dinheiro na conta para o futuro, elas não investem em fundos, ações e coisas do gênero, não. Vivem com o agora para o ontem e vivem essa situação de dependência dos auxílios emergenciais. Aqui no Piauí, um a cada cinco piauienses recebem o benefício e o valor pago pelo auxílio emergencial acabou sendo a única renda de milhares de piauienses. A pandemia expõe a face da pobreza vivida por milhares de brasileiros. No Piauí, estima-se que mais de 728 mil famílias recebam o auxílio emergencial, beneficiando quase um milhão e meio de pessoas, de acordo com dados do Ministério da Cidadania. Isso significa que atualmente 45% da população piauiense tem o auxílio emergencial como complemento ou como única fonte de renda. E de cada quatro pessoas beneficiadas, uma é mulher-chefe de família. Embora não sejam maioria, juntas, essas mulheres recebem quase 40% dos recursos. Isso acontece porque vão para elas os valores mais altos, 375 reais. Mais de 300 mil beneficiários pertencem também ao programa Bolsa Família. Se dividirmos por faixa etária, o maior número de pessoas que recebem o auxílio tem entre 25 e 34 anos de idade. São 26% do total. Com esse público, são injetados no Piauí, em média, 510 milhões de reais. No início do programa, os beneficiários recebiam parcelas de 600 reais. As mulheres, chefes de família, ganhavam o dobro. Houve ajustes e hoje, os valores variam de 150 a 375 reais. Apesar dos cortes, no Piauí, o auxílio emergencial impulsionou a inclusão de mais pessoas nos programas assistenciais. O Bolsa Família, nós temos aí aproximadamente 460 mil famílias beneficiadas. Uma novidade que nós conseguimos aqui no estado do Piauí é que o estado do Piauí entrou na ação civil pública juntamente com mais oito, aliás, sete estados. E no mês de maio, a partir do mês de maio, nós conseguimos colocar mais 4.527 famílias no programa Bolsa Família. Famílias que tinham perdido benefício. Então, a gente conseguiu essa ação. Isso permitiu com que aquelas famílias que já tinham perdido e não conseguiam fazer a atualização cadastral por conta da pandemia conseguiram retornar. E aí deu uma segurança a mais de renda para essas famílias. Então, é uma notícia boa também que se soma. Agora, de fato, é um incremento de recursos importante porque todo o comércio ganha, toda a família, a população, enfim, quem trabalha no emprego informal também está recebendo esse dinheiro porque é importante, porque vai aquecendo o mercado e faz girar a economia.